Nunca foi assim, ai, vou mentir pra fulano, vou mentir pra ciclano. Eu queria tentar convencer, eu queria acreditar em mim enquanto atriz, sabe? Sim, essa mentira foi um grande tablado, um grande curso de retebração. Exatamente. Mas eu ouso dizer que hoje, talvez, eu seja a pessoa mais sincera que eu conheça. Ah, com certeza. Eu não, assim, há muitos anos eu entendi que eu sou boa atriz, que eu não preciso mais fazer cena. Porque pra mim nunca foi uma mentira, sempre foi uma atuação. E eu sempre contava pras pessoas depois, sabe? Tipo, no meu colégio eu tinha umas amigas e eu falava pra elas que eu era vegana, que eu só comia legumes, verduras. E eu não como legumes e verduras. Pelo contrário, né? Eu nunca comi frutas, não como. Ela só bebe coca zero, galera. Inclusive tem coca zero aqui. Eu sou uma pessoa zero saudável. Aliás, rapidinho, a coca nunca te contratou pra fazer uma coca? Fiquei contratada junto com dois. Nós dois. Porque eu acho que são os dois mais que bebem coca zero é Débora e Bruno. Até porque eu sempre tento nas minhas publis usar marcas que eu de fato uso. Usa, né? Porque eu sou muito verdadeira pra fazer publicidade do que eu não consumo.